No jardim Jesus Cristo clamava Quando os índios o foram prender E falando com o Pai suplicava Pelo cálice que ia beber Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Qual orvalho que dá vida às flores Assim é para o crente a oração Meus cuidados, tristezas e dores Cristo as sabe por minha oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Jesus teve completa vitória Porque o céu viveu em oração Muitos santos chegaram a glória Sob o manco da doce oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração Renovados em força Renovados em força seremos Nós teremos uma nova unção E com Deus no jardim falaremos Se vivermos Se vivermos Sempre em oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar E o mal me cercar Quero estar em constante oração 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 Quero estar em constante oração